vídeo já curte aí, garalinho, curte aí, acompanha o Brancão na longplay do jogo e pra ver como é que ficou o mod, né? Vou mostrar pra vocês aí como é que ficou o mod, como é que ficou as texturas, como é que ficou a jogabilidade também. É claro que eu tô usando os mods script aqui pra ficar mais difícil o jogo, né? Não tem nitro, cara. Sem nitro. Tem hora que eu fico procurando um nitro aqui, cara, você acredita? Vamos ao som do Engenheiro do Havaí. Reduzir pra uma terceira aqui. Nossa, como é que ele faz assim, cara? Pode ir, Sarnaldo. É duro, cara. Vamos aí, Hermit.